Por favor, essa luz aqui, o responsável pode assagar Banda pra ela, vai! Essa é a tropa do DJ, o DJ que faz gostoso Se pide, tu vai sentar, toma esse que tá de novo Se pide, tu vai sentar, eu sento e me acarro pra ela Se pide, senta de novo, e senta, e senta de novo Se pide, senta de novo, se pide, senta de novo Essa é a tropa do DJ Tropa do DJ, te pega gostoso Tropa do DJ, o Nardi te pega de novo Tropa do DJ, te pega gostoso Tropa do DJ, o Nardi te pega de novo Se zegui, zegui, anabão, ó, porra DJ dancinho, pequeno no tamanho, e gigante no talento DJ dancinho, tá tocando Dizegui, manda pra ela Quer quase 10 upintas lança mais uma? Tem certeza? Vai se apaixonar